Direto do Rio de Janeiro, Humberto Raimann. Boa noite, Chico. Humberto, aqui do Rio de Janeiro. Oi, Humberto. Queria uma sua opinião sobre o seguinte. Eu pilotei moto dos 18 aos 20 anos. Hoje eu estou com 48, ou seja, tem 28 anos que eu não piloto moto. Estou querendo comprar uma 300F da Honda, turista. O que você acha? Eu acho que eu devo sair pilotando aí, ou seria melhor fazer um curso de reciclagem? Diz aí. Um abraço, meu querido. Um beijo, Humberto. Curso de reciclagem, de direção defensiva, de pilotagem, eu recomendo sempre, Humberto. Não é... O curso, ele deve ser feito, por isso que o nome é reciclagem. Todo mundo tem que fazer. Independente se o cara tem 30 anos de motociclismo, se o cara tem pouco tempo. Cara, é sempre importante. Você sempre vai aprender alguma coisa. Eu acho até que quem quer aprender até uma frenagem mais eficiente, deve até futuramente fazer um curso de direção para pista. Direção esportiva. É de performance. Com piloto mesmo. Por quê? Porque você vai aprender a se posicionar melhor. Você vai aprender a frear melhor. Mesmo que você não empregue a performance na sua vida, porque você faz um uso urbano ou rodoviário, você não quer dar pau em Rayabusa, não quer ultrapassar ninguém, quer ficar de boa. Mas só que essas técnicas de pilotagem na pista, elas podem te salvar de alguma forma, principalmente na aplicação da frenagem, posicionamento na moto, posicionamento dos pés, na pedaleira. Eu vou dar um exemplo. E aqui tem um canal que é excelente, que é o do Durval Careca, que ele ensina muita coisa. E que essas diversas teorias que o Durval ensina, aqui no YouTube, eu falo teoria porque ele explicando, é aqui na teoria, tá? Eu não sei se ele tem um curso presencial. Se tivesse, seria até uma boa o Durval lançar um curso desse. Mas eu vou dar um exemplo de uma técnica que eles, pilotos como o Durval, ele aplica, que é colocar a ponta do pé na pedaleira. E não você deixar o pé em cima do freio. Tá errado. Você não deve nunca deixar o pé em cima do freio. Então você sempre coloca como a técnica dos pilotos. É sempre a ponta do pé na pedaleira. Tanto do câmbio quanto do freio. Então você mantém o pé ali, a ponta do pé. Então eu utilizo essa técnica, que é uma técnica que não é de direção defensiva, e sim técnica de piloto mesmo, de pista. E outras técnicas, principalmente de frenagem, que eu quero aprender fazendo um curso futuramente. Curso com pilotos, né? Que é posicionamento da moto na frenagem de emergência. Tem vários posicionamentos pra você ter uma melhor eficiência de freio. Tudo isso você aprende com cursos. Então, cara, sempre é importante fazer curso, tá, Humberto? Eu sei que eu falei bastante, mas é pra todo mundo entender que não é só pra quem tá começando, ou pra quem tá retomando o motociclismo. Não, é pra todo mundo, e a qualquer momento e sempre. É uma constante, tá? Reciclagem. Você mesmo falou a palavra certa. Mas em específico pra você, além de eu recomendar fazer o curso, tá, de direção defensiva, ou de pilotagem, tanto faz, eu recomendo que você compre a moto, cara. Essa moto tá legal pra você, você já sabe pilotar. Mesmo que você tenha ficado muitos anos parado, você não vai esquecer de andar de moto. Mas, é uma moto de 24 cavalos e meio. Então, eu recomendo, Humberto, que nesses primeiros momentos que você estiver retomando essa relação com a moto, comece a rodar na sua rua, né, num horário de pouco movimento, pra você se reajustar com a moto. Faz isso por algumas semanas, vai rodando na tua rua, depois você aumenta pra tua quadra, depois você aumenta pro teu bairro, tudo no seu tempo, sem pressa, pra depois você enfrentar o trânsito mais pesado, tá bom? Faz isso gradativo no processo aí de um mês a três meses, tá? No seu tempo, sem pressa. Mas eu recomendo, pode pegar. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto